Olá, fazer uma live rápida aqui, quero fazer uma mentoria rápida aqui, vou escolher alguém aqui pra gente fazer uma rápida intervenção, deixa eu ver. Letícia Silva. Então vamos lá, Letícia, loja de roupas femininas. Vamos ver se ela... Entrou, olá. Entra aqui. Tudo bom? Então já, e você? Tudo ótimo. Então me fala o seguinte, qual o maior desafio que você tem pra crescer hoje? Olha, o meu maior desafio no momento é a captação de clientes. Tá bom. Você vende roupa feminina? Ou você feminina, eu trabalho com modelos exclusivos. Tá, você tem Instagram? Tenho. Vende pelo Instagram? Eu vendo pelo Instagram, meu foco é vendas online, né? Só que aqui na minha cidade eu acabo fazendo vendas presencial também. Tá bom, ok. Isso aí é normal. Mas você tem a operação online também? Isso, eu tenho a operação online. E você anuncia? Sim, eu anuncio, só que assim, eu comecei a loja faz pouco tempo. Comecei ela em fevereiro desse ano, foi quando começou a pandemia, né? E como são modelos mais sociais, e aqui eu moro bem no interior, então assim, no início as vendas foram bem baixas mesmo, sabe? Tive bastante dificuldade. Você tem que vender pra São Paulo, você tem que vender pra São Paulo. Brasil inteiro, principalmente São Paulo, tá? Uma vez que você tá online, você não tá mais na tua cidade, você só mora aí, mas você pode vender pro Brasil inteiro. Então você tem que descobrir onde que as pessoas mais compram e onde que a tua roupa vai ser barata pelo potencial pagador do público. E São Paulo capital é onde tem mais poder aquisitivo pra comprar. Você tem que vender lá. E online você pode vender pra qualquer lugar. Legal. Então vamos lá. Qual é o ticket médio da tua roupa? Ah, em torno assim, de... Ai, como eu vou te dizer? De 200, mais ou menos assim. Porque varia muito. Mas é em torno disso, na maioria das peças são isso. Tá bom. E você anuncia... O que que você anuncia? Você anuncia como? Eu faço... Os anúncios são mais por redes sociais mesmo. No caso, que eu publico as publicações no Instagram, no Facebook, né? E aí eu promovo elas. Mas promove o quê? Uma foto? É uma foto. Tem preço? Sempre é foto, aham. Tá bom. E daí, me fala qual é a tua loja. Deixa eu achar você aqui no Instagram. Arvense. Como é que é? Arvense. A-R-V-E-N-S-E. Tá, então peraí. Bem... Bem recente. Tá, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu achar aqui. Será que eu não tô logado? Underline. Arvense. Underline. Acho que fica mais fácil. Tá, então vamos lá. A... A-R-R-V-V-V de vaca. É isso? Isso. Aham. V de vaca. E-N de navio. M de navio. S de sapo. E de novo. Arvense oficial. É isso? Isso. Não. Não é. É cosmédico. Não. A logo é uma folha com cela de adão. Não sei se você conhece. Tá bom, então vamos lá A-R-V-E-N-S Isso O que mais? Coloca underline A-R-V-E-N-S Underline Underline no início e no fim Cara, isso é uma senha, isso não é o nome Peraí, então vamos lá Underline Arvens Underline, Arvens, Underline Isso Tá bom, achei aqui, consegui Não, não deve ser essa Não deve ser essa Então vamos lá, vamos lá, de novo Já teve gente que achou aí Não, tem E no final Ah, tem E no final Então underline A-R-V-E-N-S E-N-S-E S-E Underline Ah, esse quarto Underline Ah, menina Pega o nome mais simples Porque foi o nome que eu criei Porque assim, deixa eu te explicar Eu comecei revendendo roupas Mas o meu foco é ter a minha própria marca Entendeu? Tá bom Então eu já criei o nome Mas tem que ser simples Colocar na parte das coisas O que que você colocou Os underlines Tira esses underlines daqui Deixa eu só Arvens Porque na verdade foi um pessoal Que trabalha com marketing Que acabou fazendo pra mim Não, cara Tem que ser prático Não precisa ter underline não Então vamos lá Deixa eu ver aqui As roupas Tá E aí você promove Vamos ver aqui Como é que está o seu engajamento Ah, zero comentários Quatro comentários Zero Tá, você está com muito pouco Engajamento Sim, bem pouco Igual eu te falei Como eu comecei bem no começo Da pandemia mesmo Então eu tive bastante dificuldade Agora que está saindo assim mais Entendeu? Tá Ok, legal Modelos, fotos Ok Só que Você tem que Existe alguma Existe alguma influência Você é a influência da marca ou não? Sim Você aparece Você aparece vestindo a marca Sim, eu mesmo Porque assim Eu sempre trabalhei muito com aparência aqui na minha cidade Eu sempre fiz muita academia Então o pessoal daqui me conhece muito, né? Então assim Sempre ouvi as pessoas falando assim Quando você vai começar alguma coisa Começa para as pessoas mais próximas Que são as que mais têm a facilidade de comprar de você Porque te conhecem É isso aí Então como eu sempre trabalhei muito com aparência Sempre fui muito focado com a academia Essas coisas já tinham reconhecimento Então eu já peguei e aproveitei disso Tá bom, legal Só que quando você vai na tua cidade Ok Quando você vai para fora Quando você vai vender no mundo Aí ninguém te conhece Não Simplesmente você é mais uma anônima Vendendo marca de roupa Então é importante que você tenha um público muito específico Quem que é o teu público? Se você pudesse criar a persona, né? Quem é a pessoa para a qual você vende? Então, meu foco no caso Meu público são mulheres, né? No caso De 18 até no máximo Uns 43, 45 anos Tá bom Então para aí Vamos para aí 18 e 45 Isso 70% do teu público está em que faixa? Na faixa dos 24 aos 32 Legal Então esse é o teu público 24 a 32 Eu diria que até um pouquinho Talvez uns 27 a... Tá bom 24 a 32 Vai, ok Legal Então esse é o público Mira nesse público Outra coisa é O que mais? O que mais? O que mais que essa mulher faz? Quem que ela é? Casada? Com filho? Não tem? Como é que é a vida dela? Então No caso São para pessoas de biotipos magras Eu não trabalho assim Com categoria maior Digamos assim, né? Então é mais relacionado Para público fitness mesmo Porque é tudo assim Roupas que modelam mais o corpo Que às vezes marcham o corpo Ah, legal Público fitness Então é uma mulher de 24 a 32 anos Que faz academia Academia Que é fitness É fitness Legal, já tem um pouco mais definido aí Essa mulher Ela Onde que mais se faz academia do Brasil? Onde se faz mais academia do Brasil? Seria em São Paulo? Porque tem um público maior Rio e São Paulo É isso daí Rio e São Paulo Rio também, tá? Então você tem um público grande no Rio Tem muita marca fitness no Rio Mas tem muita gente para comprar roupa no Rio Então Rio e São Paulo É onde está o teu público A outra coisa é Você Aqui como influencer Você explora Essa questão de você fazer academia De você cuidar do corpo Você explora isso? Exploro Você mostra fazendo isso? Sim, eu lhe mostro Porque você tem que ser Você é a influencer da marca Então quanto mais Balneário Camboriú também Legal Boa Só que aí é Instagram nível hard Aham É, eu faço bastante isso Até porque assim Eu sou farmacêutica Então assim Eu fico constantemente Postando coisas assim Do meu mundo na academia Do que eu faço Também posto às vezes Alguma dica De alguma coisa De alimentação De algum chá Isso Entendeu? Ótimo É isso daí Então você vai falar No teu Instagram Ele vai ser um Instagram De um tema Que vai ser Eu sou empresária Sou farmacêutica E tenho uma loja De roupas Voltadas pra pessoas Como eu Que cuidam do corpo Que tem entre 24 e 32 anos E que querem valorizar Aquilo que fazem na academia Quer dizer Querem valorizar O seu próprio corpo Com a roupa certa E daí você vai falar Sobre isso Agora O que eu não vi Fechei aqui Mas o que eu não vi É Eu não vi esse posicionamento No teu post Na tua bio Eu não vi esse posicionamento Você tem que se posicionar Então Eu vendo Para mulheres Que são Fitness Deixa eu ir lá De novo aqui É Realmente Nas fotos Nos posts Eu não tenho Esse posicionamento Mas é quando Eu faço Alguma live Algum vídeo Assim Que eu Entro mais no assunto Sim Mas o lance É que Você tem que ter Esse posicionamento Em todos os lugares Então por exemplo Moda feminina Arbenci Looks que você deseja Do clássico Ao mais ousado Você não tem look clássico Aqui Look clássico Não faz parte do teu posicionamento Entendeu Então essa bio Já não fala Quem você é Então Você já coloca aqui Moda feminina Fitness e elegante Looks que você deseja Para valorizar O seu corpo Entendeu É isso que tem que ser Tem que ser Alguma coisa Muito mais focada No teu público A mulher Que é fitness E que quer valorizar O corpo Ela tem que olhar E falar o seguinte Cara Essa é uma marca Para mim E daí ela vai ver As roupas E ela vai falar Pô realmente Essa é uma marca Para mim Não tem nada De clássico aqui Tem roupa Para gente Que cuida do corpo Ponto E está tudo bem Não precisa falar Que tem clássico Porque não tem Entendeu Talvez essa aqui Mas essa aqui Já não faz parte Do teu posicionamento Você não tem que ter roupa Que esconde Você tem que ter roupa Que mostra Essa é uma roupa Que faz parte Do teu posicionamento Entendeu Entendi Então É a partir daí Que você vai ter Uma Tem que fazer login A partir daí Que você vai ter Um posicionamento claro E um público claro O teu público Tem que ficar muito claro A mulher não pode ficar confusa Essa roupa é para mim Ou não é Não Ela tem que olhar E falar o seguinte Essa roupa é para mim E a outra tem que olhar E falar o seguinte Essa roupa não é para mim Ponto Acabou Entendi E ali você No teu Instagram Segue a Doce de Coco Doce de Coco Doce de Coco Doce de Coco É uma cliente nossa Uma aluna Ela está com a gente Há bastante tempo E ela 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 saiu de uma marca Que fazia 200 mil mês No e-commerce Para um milhão e tanto Quase dois milhões Então Um mês E como Segue ela Segue Porque ali As donas da marca São as influencers Que são as duas filhas Que é a Camila e a Mariela E a dona Ivone Que é a mãe Que é a estilista também Elas tem fábrica Então Elas O Instagram delas Não é um Instagram de moda É um Instagram delas Falando sobre A Doce de Coco Vestindo as roupas Doce de Coco É isso que tem que ser aqui Porque se você coloca Só um Instagram Com um monte de fotos Você é mais uma Mais uma loja Que tem um monte de fotos Não Você tem que entrar aqui Não só no Stories Mas no Feed Você tem que falar Olha Eu estou usando Essa roupa aqui hoje Que é assim Assim Assado E ela é muito versátil Para eu ir para o trabalho E hoje eu fui para a academia Eu levei a roupa Ela não amassou É esse tipo de coisa Quanto mais você falar isso Mais as mulheres Que são parecidas com você Vão se conectar com você E vão comprar as roupas Que você está usando Mas é assim Tem que ser exagerado Segue a Doce de Coco Modela a Doce de Coco E faz o que está ali Cara Faz exatamente aquilo que está ali Porque ali tem Dois anos De conversas Conversas Condensadas Entre a gente Dois anos de conversas Condensadas Num perfil Então segue o que está ali Faz o que está ali Entendi Você é a influencer Lembra sempre disso Segue também a Mila Gomes Mila Gomes também É uma grande amiga A Luna já faz Já há algum tempo Ela manda muito bem No Instagram também E ela é a influencer Da própria marca dela Entendi Assim Uma das principais dificuldades Que eu encontrei no início Foi porque São assim Os valores são mais altos Né Então assim Mais alto Mais alto Para quem? Digamos que Para o público Que estava mais próximo De mim Até então Isso Exatamente Mas no online Você vende para qualquer lugar 200 reais É um jantar Mais ou menos Em São Paulo Não é um jantar caro não É um jantarzinho Que você tem um restaurante Um pouquinho melhorzinho Um estacionamento Vai para 300 Então 200 reais Caro para quem? Caro para quem? Não tem essa de caro barato A questão é Quem é Que pode pagar O teu preço Você pode vender O ticket médio Doce de coco É 800 reais Mil reais 1.200 reais E está vendendo Cada vez mais Caro para quem? Elas estão em Jacutinga É uma cidade minúscula De Minas Gerais Que tem produção de tricô Obviamente Mas o e-commerce dela Mais vende Para São Paulo E Brasília Brasília tem O custo de vida Mais elevado Do país inteiro Entendo Caro para quem? Lembra sempre disso Caro para quem? Ok? Ok Muito obrigada Bebe a doce de coco Cara Você é a influência Dos posts Tem que estar Recheados De você Colocando De você Colocando As roupas Você falando A sua vida Você falando Por que a roupa é boa Por que é versátil E o que você usar Vai vender O que você usar Vai vender Certo Maravilha? Maravilha Muito obrigada Muito bom Excelente E me fala o resultado depois Vou desconectar você aqui Com certeza Tá bom Obrigada Tenha uma boa noite Obrigada Você quer transformar A sua empresa Em uma máquina De atração De clientes Pagadores E qualificados Vender para eles E fazer com que eles Comprem continuamente Recorrentemente Depois E não Atrair aquele Bando de curiosos Que só ocupa O seu tempo E o tempo Da sua equipe De vendas E no final Não compram nada Se você quiser saber Como transformar A sua empresa Numa máquina de vendas Eu vou dar Um treinamento Ao vivo E online De dois dias Por um preço Muito Muito Tranquilo Que cabe No seu Bolso Ensinando Passo A passo De como Você pode Transformar A sua empresa Numa máquina De vendas Então Se você quiser Saber mais Sobre esse treinamento Clique no botão Que vai aparecer Ou que está Em algum lugar Aqui dessa tela E a gente se vê Do outro lado Para explicar Para você Exatamente Como é o passo A passo Desse treinamento Máquina de vendas Como atrair Um fluxo contínuo De clientes Para o seu negócio Máquina de vendas E olha Mais Exatamente E aí